Conta aí pra gente que eu tava falando com os meninos como é que foi ontem e hoje que você fez pra tomar banho, como é que você fez ontem e o que aconteceu hoje quando você foi tomar banho na academia? É, eu tava indo na academia de chavada mente depois do meu treino eu tomava um banho rápido e hoje já tava um decreto dizendo que não podia tomar banho e eles têm uma quantidade X de água que eu acho que provavelmente pros deles, né? Então, mesmo sendo alunos, eles até estavam cobrando a mais quem pagava uma diária pra, ah, vou pagar um treino pra ir hoje fazer lá um treino, era 50 reais com banho era 100 com direito a banho era 100 aí hoje não tinha nem mais banho, acabou tudo Então quem tomou banho tomou, quem não tomou Eles lacraram, não foi? Ela me mandou uma foto Lacraram, eu te mandei uma foto, né? Lacraram os boxes pra ninguém tomar banho, não pode tomar banho Lacrado, lacrado e a água, o bebedor já desligado não pode pegar a garrafa porque eu tava sorrateiramente botando umas 3, 4 na mochila e trazendo pra casa também, que eu não sou boba, né? E hoje já não podia também o bebedor já tava enrolado não pode mais Eu fico até assim pra tomar, sabe? É uma coisa, parece aqueles filmes, assim, de futurísticos Tu nunca vai imaginar que vai passar por uma coisa dessa, né? E é muito difícil Muito difícil O jeito que tá o ser humano também Aqui no Sul já é um A gente que é acostumado com o Rio de Janeiro O professor ali, né? Escolheu o Rio de Janeiro pra morar Que maravilha Sabe que o Carioca ele é mais leve O Baiano também é Outros estados O Paulista é mais leve Mas aqui no Sul As pessoas ainda parecem Tu te sente mais oprimido Porque o gaúcho ele tem essa coisa do nariz em pé Infelizmente a gente tem que Verdade que seja dita, né? Então tá muito difícil A vontade que a gente tem de ir embora Mas não dá pra ir embora É porque o aeroporto tá alagado também A rodoviária não existe mais Então a gente tá ilhado Tá preso É pior do que uma pandemia